É, meu amigo, a mamata acabou, viu? Vou explicar porquê. Fala, Marcelo, beleza? Eu abro no Formiga na área e nada mais. Estava de férias, voltei e aí os vídeos voltam juntos. E eu queria dizer que nem foram férias muito longas não, viu? Eu sentirei uns dias empicotado aí, mas na frente vou tentar administrar mais uns. Mas o fato é que estamos on em 2023 e aí, cara, é o seguinte, eu tinha feito os vídeos sobre o Pelé e depois saí de férias e estou voltando agora. E aí tem uma parada nesse período, apesar de ter ficado na praia, consegui pegar umas ondas, joguei um beat tênis, um futebol, mas no geral não consigo me desligar dos jogos. E aí fiquei vendo o Manchester City jogar. E essa sequência, e aí a gente está falando de um time que vem de duas derrotas, por exemplo, uma delas para o Manchester United, muito marcante. Essa sequência expôs algo, e isso está sendo discutido na imprensa inglesa também, que já me incomodava um pouco, mas os números não deixavam a gente nem começar a discussão. E o Kevin De Bruyne já tinha tocado no assunto sobre Haaland e o sistema de jogo do Manchester City. Eu lembro de ter sido achincalhado quando eu disse que a adaptação poderia levar um tempo. Existe um potencial enorme de fazer estrago no Manchester City, o Haaland, no sentido positivo, estrago nos adversários, mas que precisaria de uma adaptaçãozinha que o encaixe não seria imediato. Os números mostraram que dane-se o encaixe, né? A gente está falando de um cara com 21 gols em 17 jogos de Premier League, fora as outras competições. Então assim, individualmente falando, estava tudo muito bom, tudo muito bem para o Haaland. E enquanto estava bom para o Haaland, estava bom para o Manchester City. A questão é, o Arsenal é o líder da Premier League desde a terceira rodada, não começou ontem, essa liderança foi sendo construída. E o City nunca esteve tão descolado desta liderança, está a 8 pontos nesse momento do Arsenal. O Guardiola chegou a falar, né? Puts, já deu o campeonato, não vai dar para ganhar, depois voltou atrás, enfim. Mas o ponto é, está ajustada essa relação Haaland e Manchester City? Ou pode mais, para mim fica claro que não está ajustado. E fica claro também, um outro ponto. Eu não acho saudável, para time nenhum, que um jogador no campeonato tenha 21 gols e o vice-artilheiro tenha 7. É um descolamento tamanho que em algum momento isso vai cobrar um preço. Pode ser que esteja acontecendo agora. Na Inglaterra, como eu disse, já há este debate de há algum tempo sobre a dinâmica do Haaland dentro do time e como esse Manchester City está em relação ao Haaland e o Haaland está em relação ao City. A adaptação do Haaland em relação ao City, eu acho que ela foi boa. A dinâmica do City em relação ao Haaland parece precisar de ajustes. E isso foi dito pelo De Bruyne há um tempo atrás, quando ele falou, pô, ele está muito bem, tem muita coisa ainda para melhorar. A fase dele estando boa é boa até para a gente, que tem que dar menos explicações, menos entrevistas e tal. A época isso foi, não sei se foi interpretado da maneira como deveria, mas agora aquela entrevista antes da Copa faz mais sentido. Porque realmente você tem questões, principalmente do time com o Haaland. E aí entra na manchete do Evening News, falando que o Guardiola mandou uma mensagem para o elenco do City, depois da derrota para o United, falando sobre as táticas envolvendo o Haaland. E isso quer dizer acioná-lo mais nas corridas às costas dos defensores e fazê-lo participar mais do jogo. O City é um time que olha muito para o lado, quando os jogadores de meio recebem a bola, você tem já o hábito de fazer alargar o jogo, alargar o campo e olhar para o lado. E aí é um time que constrói do lado para dentro, depois buscando a área. E aí vários jogadores chegam chapando ali para definir. Nessa temporada, por 21 vezes na Premier League, foi o Haaland. E nas outras competições ele também é o artilheiro do time. Mas, de novo, eu não acho saudável na Premier League você ter um time com um atacante tendo 21 gols e o vice-artilheiro tendo 7. E esse vice-artilheiro é o Phil Ford, a gente vai olhar sobre isso já já. E aí ele, o Guardiola depois da derrota para o United, que por sinal foi um show tático do Ten Hag, dando uma anulada, uma encaixotada no Haaland ali. Os laterais basicamente não jogaram do Master City e tal. E ele fala sobre a questão de como o time joga e como várias vezes o Haaland se bota em situação de receber a bola, num passe mais vertical, e essa bola não vai, essa bola não chega. E ele tem tocado pouco na bola. O Haaland no jogo contra o United tocou 20 vezes na bola. É muito pouco. Se você pegar todos os outros jogadores tocando 60 vezes ou mais na bola. é muito discrepante. É como se você tivesse um jogador a menos, no sentido de ir participando menos que todos os outros. E quando a gente vai para as estatísticas, isso fica mais evidente ainda. Isso fica quase que escancarado. E para falar das estatísticas, eu vou recorrer ao Sofa Score, que é o mais antigo, fiel e amoroso parceiro deste canal. Já temos uma relação longa aí de mais de ano. E eu não tenho nenhuma dúvida que é o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real. Já usava antes de ter qualquer tipo de acordo de parceria com o Sofa Score e sigo usando nas minhas preparações para fazer jogo do Campeonato Paulista, jogo da Champions ou qualquer outra demanda. Então eu uso o Sofa Score antes, durante e depois dos jogos. E o mais legal é que é 100% de graça. O link está na descrição do vídeo para você baixar. E aí quando a gente vai lá no site do Sofa Score, era sobre isso que eu falava. Na Premier League você tem 21 gols para o Haaland, 7 para o Phil Foden e 3 para o Kevin De Bruyne, o Julian Alvarez e tal. É muita discrepância. Então você cria uma dependência muito grande, um volume de gols muito alto em cima de um cara só. Eu não acho isso saudável. Eu acho que isso pode cobrar um preço em algum momento. E aí quando você vai para analisar jogo a jogo e pega, por exemplo, o jogo contra o Manchester United, tem aqui a disposição e eu tenho aqui o mapa de calor do Haaland. Você vê que o meio está bem mais preenchido do que o habitual. Ele foi, isso foi dito pelo Guardiola, orientado a baixar para participar mais do jogo e também para puxar os zagueiros, seja o Varane ou qualquer outro defensor do United, desencaixar esse defensor e ele depois atacar as costas, espetado, porque o Haaland tem um arranque absurdo, para tentar explorar esse buraco que ele mesmo criaria. Isso acabou não rolando. O Haaland basicamente não foi acionado e dos 20 toques que deu, 6 só foram dentro da área. Então isso deixou o Haaland estéreo praticamente dentro do jogo. Mas o que isso mostra? Uma tentativa, e a gente tem que ver se isso vai se repetir mais para frente, de uma tentativa de encaixar o Haaland no jogo, já que o time não está conseguindo por si só colocar o Haaland no jogo toda hora, ele vem tentar buscar e aí você vai tentar criar esse equilíbrio. Só que o Haaland distante do gol, ele gera pouca coisa, né? Ele é diferente do Soares ou do Benzema ou do próprio Lewandowski e tal, tem jogo longe da área com esses caras. Com o Haaland tem menos, bem menos. Então, a ver como isso vai ficar. Se a gente comparar, e aí eu estou mostrando, decorem esse mapa de ação contra o United. A gente pega o jogo, por exemplo, contra o Chelsea. É completamente diferente o comportamento, né? O mapa, né? Bem menos aqui, quase não veio aqui. Você vai ver um momento ou outro, uma bola parada, ele ajudando aqui e tal. Mas no geral, ele ficou no terço final do campo e um abraço. Encaixotado ali e tal. Mas jogou e tal, conseguiu... Mas tem vivido um jejumzinho, né? Já. E, coincidência ou não, esse jejum do Haaland coincide com o momento em que, em alguns jogos, o City até venceu, mas não foi soberano. Em outros, nem venceu. Como aconteceu contra o Southampton e aconteceu agora contra o Manchester United. Então, a discussão ali, às vezes, ela fica... Você fica até com vergonha de debater com um volume de gols tão alto do cara. Você fica... Pô, como é que eu vou fazer algum tipo de crítica aqui à mecânica do time, se o cara tá com 21 gols em 17 jogos na Premier League, por exemplo, fora as outras competições. Mas agora eu acho que é o momento de falar sobre... O time precisa entender os movimentos do Haaland, que se coloca em várias situações para atacar as costas do defensor e receber esse passe mais vertical. Só que isso também muda um pouco a dinâmica de um time que tá acostumado a ter essa paciência em circular a bola, em procurar os lados e tal. E agora, pela presença de um 9 com características muito específicas, você tem que viciar o seu olhar para um outro lado. Agora, para um passe mais vertical toda hora, né? Então, isso tem um impacto. Isso tem um efeito dominó aí. E óbvio que o Guardiola tem ferramentas para resolver essas situações. Mas tem uma questão aí acontecendo. Para mim, isso é evidente. O City ainda pode arrastar a Premier League, pode ganhar a Champions ainda. Mas assim, tô falando como consumidor do jogo do City. Eu vejo, nesta temporada, talvez um City menos sedutor, assim, ou menos agradável de ver do que, por exemplo, na temporada passada. Ou na anterior. É uma questão de tempo, né? A gente tá falando aí de metade da temporada só. Então, e foi uma primeira metade avassaladora do cara, o início em número, né? Tem a pausa para a Copa. O Haaland não joga desde antes, ou não estava jogando desde antes da Copa. Tem um ponto. Tem a galera que veio da Copa. É uma temporada toda esquisita. Mas tem questões aí. Dizer que tá todo mundo confortável, apesar dos números, não tá. E aí vamos ver como é que isso vai ser resolvido, beleza? Agora você pode se inscrever no canal e fazer o que você quiser e tamo junto. Valeu, é nóis. Se quiser não fazer nada, também tá valendo. Tchau.